Música Ministra da Educação considera estudantes e residuos que há consciência onde aprendem o Lian Português. Desde o Kunan e a Tinan Rihon Rua Rua, Timor-Leste adopta Lian Oficial Rua, que não são portugueses no Teton, mas também durante a Tinan Rua Nulo Ressinona, estudantes baracos que se dão com a Lian no Hacerec Lian Português. Até a questão do Ministro da Educação, o governo investe em uma casa e a área de formação do professor Sira, Lio-Lio, Lian Português, mas também estudantes baracos que se dão com a vontade de aprender o Lian. Governante Né Ratóliahirakné e a comemoração Lóron Mundial Lian Português e a Escola Ensino Secundária Técnico-Vocacional e Indústria na Tecnologia, 28 de novembro, Becora de Lí, segunda semana. Né Ratóliahirakné, 28 de novembro, Becora de Lian. César, 20 de novembro, Becora de Lian, 28 de novembro, Becora de Lian. César, 29 de novembro, Becora de Lian. Nunca mais, nega? Então, esforço, então ela precisa de esforço, porque desde o governo Timor-Leste, Ramric, Ministério da Educação, nesse governo Timor-Leste, em vez de Bo-Teptebes, Lírus e Cooperação, Portugal, o Brasil, a nação, o Cplp, a formação dos professores, e o Rameus Barac. Agora, fila falibatimoro a Cira Itajouto e a consciência que o ensame que Itajouto tem que praticar Itajouto em português. E a escola é uma, mas a escola é uma, não é uma comunidade. Diretor da Escola Secundária Técnico-Vocacional, Indústria na Tecnologia, 28 de novembro, a estudante Cira Cidaugatene, em português, também a metade do Renor, inclusive o professor Cira Cidaugdia. É um dos desafios, não é? Acho que é um dos desafios. Então, talvez como método dos professores que ensinam, através que não estabelece, não aproxima com os estudantes para depois estudar e promover a língua. Por isso é uma coisa. E por outro lado, depende da qualidade da professora. Depende do método da qualidade dos professores que ensinam na sala de aula. Depende da apresentação do método dos professores para aplicar na sala de aula. Antes do Ministério da Educação, lhe disse em Forte Pemos, foi a formação e a área de língua portuguesa para o professor Cira e a matéria especialidade na matéria geral Cira CELOC. Emerenciana Martins, marido da costa, Giamen. E a matéria geral Cira 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 e a matéria